Música 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 Bom pessoal, se vocês estão aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de batalha de noite e eu hoje estou aqui com o Pokete Oi, tudo bom? Eu sou o Pokete Olá, Pokete Olá, como é que você está? Olá Você não caiu dessa hoje Que triste Mano, chora para mim Vai A gente está aparecendo um choro de cara Música Música Meu Deus Bom pessoal, estamos então aqui de volta para mais um videozinho mais uma partida de batalha de heróis e se vocês estão a gostar desta série, por favor deixem o vosso like, vamos tentar chegar a 8 mil likes neste vídeo pessoal, se vocês querem que esta série continue aqui no canal, por favor, deixem o vosso like para ela chegar, este vídeo chegar a 8 mil likes O que? Tem que ser 10, 10 mil Não, 8 mil, 8 mil Não precisa chegar a... Se chegar a 10 mil fixe, mas vamos chegar a 8 mil Se chegar a 10 mil eu pago um desafio É, exatamente Se chegar a 10 mil, o Poké paga um desafio num próximo episódio de batalha de heróis, está bom? Está bom, pronto, é isso pessoal Vamos lá então Começar com a nossa partida Vocês já sabem o que é que consiste Vamos ser 2 super heróis Cada um vai ser um Cada um tem a sua ilha Cada um tem o seu totem O super herói que destruir o totem do outro é o vencedor Estão simples quanto a isso Está bom? Bora lá então Vai Poké Nossa senhora Espera É o que eu estou a achar? É o que eu estou a achar? Qual é que é? Tá Wolverine É o Wolverine É o Wolverine Caraças meu Que louco É o Wolverine Vai vai Ah mano Yes É o Capitão América Mano Eu queria ser o Capitão América Mano Se bem que esta partida acho que vai ser rendida meu Ah mais ou menos vai É o Capitão América Acho que vai ser Mais ou menos vai caso Não sei qual dos dois é mais forte sinceramente Na verdade O Capitão América O bom do Capitão América Ele solta um poder Qual é o poder que ele solta? Ah ele solta Ah solta algumas garrinhas Não a garrinha não É o escudo dele Dá para jogar Nossa o Wolverine é bom velho Olha isso Pois eu sei Vais me ganhar de certeza Ah vou Já está dando desculpa para perder Não vai Não estou dando desculpa Vais me ganhar de certeza É só isso Deixa ver Qual que é o poder dele? Eu não sei Eu também não sei mano Eu estou aqui a clicar os botões Já ver o que é que eu posso Mano Ah pronto É isso ai que ele já Como é que eu volto com Ah eu tenho garras Ah é o X ok O X e o R atira Ok X e o R atira Ah pronto Eu só tenho a porcaria do arco mano Eu só tenho o arco mano Que bosta Estou colando ai em cima Pronto Pessoal Já está tudo pronto Eu já estou prontinho Vai para a tua ilha Deixa eu fazer aqui barra aquilo Qual a minha ilha? Eu já te digo Qual é a minha ilha? Pronto Eu estou aqui já Na minha ilha Se eu não estou ai é porque tu tens que ir para a outra Pronto Vai Deixa eu soltar aqui o capacete Que eu não sei porque eu ganho sempre um capacete a mais Mas pronto Game mod 0 Estou pronto Estás pronto já? Estou Estou perfeito Já estou a pegar aqui as minhas coisas 3, 2, 1 e começa Vai Ai meu deus Bora Caraca Eu quero diamantino Ah bruxa Não bruxa Bruxa Nossa alguém mais lucky block Chora para mim Sai bruxa Mano eu não consigo Por favor Não consigo matar uma bruxa Nem sequer com um ataque Ah explodi tudo Mano para tu veres que o Capitão América é tão bom Que nem com um ataque eu consigo matar uma bruxa Mano que legal o Wolverine ele plana Ah mentira Ele plana ele plana No Ai caraca Eu não acredito que aconteceu isso Que caso Explode minha ilha toda Pera mas o teu totem ta vivo? Meu totem? Mais ou menos Meu totem não vou lá no macho Tá vivo ainda O meu lumbum danzinho aqui Ah mano Ainda bem que eu achei diamante já Também já consigo dar um duplo salto né Porque meu deus do céu Explode demais Boa Parabéns Ah mano Tô triste Eu explodi a plataforma Eu também tô triste mano Mas tô a pegar diamante Ah mano Eu tô triste mas tô a pegar diamante Ah então tá ótimo pra você Mais ou menos Obrigado pelo diamante Obrigado por me teres deixado apanhar o diamante todo mano De nada De boa De boa Não tem problema? De boa Ok Sem problema Ok De boa então Ladrão 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 Repõe o totem Foi sem querer Eu não sabia Não me chama de ladrão Um caso Não deve ter tirado tanta vida assim Nossa Nossa Não tirou não? Não sei Tirou Tirou mais da metade da vida Mentira Muito mais do que a metade Mentira Né? É sério? Peraí Eu vou dar uma batida aqui Pra eu ver Eu não consigo bater no mototem O mototem desapareceu eu acho Ih Coloca de novo Eu não consigo bater no mototem Eu consigo Quer que alguém bata? Não! Ah mano Ah mano Vai te lixar meu Vai te lixar mano Que filho da mal Só coloca de novo vai Peraí Caraças meu Onde é que vem NPC NPC Peraí Caraças Vai tira Delete Ta Yes Não Olha isto não está a desaparecer aqui mano Vem cá Faz tu desaparecer o totem Deixa eu ir aí Não está a desaparecer meu Calma aí A culpa é tua Ainda mãe Não é minha Foi assim que ele Tá bom Tá deixa eu fazer Ah é problemas técnicas pessoal A culpa é do pocket Não não é minha Pronto A culpa é do pocket Great totem Spawn Pronto já está A casa o choro é livre vai Já está Vai Game mod zero Estou pronto Só continua Game mod zero Vai Boa Só continua Só continuar Aaaaaah Pera dificultinho Dificultinho Pera 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 Chega de brincadeira Chega de brincadeira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é cara que você quer fazer? Você quer morrer? Mano eu não te mato de um ataque Ah mano o Capitão América aqui neste modo é muito bosta Pera Pera o que aí? Bem feito Mano o Capitão América é muito cocô mano Mano não é ele que é cocô o Wolverine é muito forte Não Não Mas o Capitão América é bosta mano Lembras que tipo Eu a lutar contra o Iron Man Eu fui esculachado com o Iron Man mano Sim eu lembro Na verdade eu fui esculachado com qualquer um mano O Iron Man é O Capitão América é muito esculachado mano É um bosta É um bosta Não só aqui na vida real também Não na vida real não é assim tão bosta Eu gosto mais do Capitão América do que do Iron Man por acaso Na vida real Mano Tu estás brincadeira não estás? Tu estás brincadeira não estás? Vai Mano onde é que tu estás? Mano Não Vem cá Filho da mãe mano A sério Que filho da mãe mano 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 E tu te colas no... Olha para isso eu dou-te espada das tuas Mano tu não morres com a espada Como assim mano? Como assim mano? Ah ainda bem que eu vi o Wolverine Ah eu não vou conseguir tirar a vida mano Aliás não vou conseguir tirar a vida no teu totem mano Não vai mesmo Não vai mesmo Oi Cássio Oi Mano 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 Seria isso? Seria isso? Que que eu acabo logo? Seria isso? Não Não quero Que que eu acabo logo? Não quero Que que eu acabo logo? Não quero Não Ah mano não é possível mano Não é possível mano Não é possível mano Não é possível mano Isto não aconteceu a mim mano Não é possível meu Mano é que nem para saltar a serva esta porcaria Nem para saltar mano Meu Deus do céu Como é que é possível mano? Não Aliás Aliás Espera ai Não 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 Eu até vou assim meu Até assim vou Até assim E nem assim eu vou te ganhar mano Nem assim eu vou te ganhar Tá então vou lá finalizar Mano nem eu jogando de espada mano Contra o teu totem Eu te consigo matar Não vou conseguir Impressionante Vá Uma coisa é certa Voar tu não sabes Quê? Voar tu não sabes Não? Não Não sabes Sai daqui Sai daqui Sai daqui Já Não mentira Tu não voas mano Tu não voas Vai para o caraças Mano tu voas Como é que tu voas com o Wolverine mano? Eu plano Wolverine voa Filho da mãe 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 Pelo menos consigo te bater pra lá pra fora. Vai! 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 Ah! Tá quase! Não! Ah-ah! Tá quase o quê? Não, tá quase a começar, mano. Mano, eu tô zoando muito. Tá, deixa eu resolver. Não, não, não. Tava quase a começar, mano. Tava sua coisa a começar. Tava quase a começar, mano! Não! Não! Nossa, não fale! Eu acabei de morrer! Não, não, não! Sai, sai, sai! Sai, 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 sai! Ah, mano, não dá, não dá, não dá, não dá. O tapa da alegria, falta um soco pra matar, Casio. Não, mano, não vale, mano. O Casio ainda cai? Eu ainda caio, mano. Não vale. Ah, mano. A sério, meu. Tchau, Casio. Finish! Ganhei, Casio! Tirei o Capitão América desta porcaria, deste modo, então faça um Capitão América melhor, mano. A sério, não é possível, meu. Sai, Totem! Gosta! É livre! Mano, eu nem ia jogar com espada só, pessoal. Eu consegui, mano. Só pra ti viver! Que bosta de Capitão América, mano! A sério! Meu Deus do céu, mano! Capitão América é uma bosta! AHHHHH! 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 A CIDADE NO BRASIL